muito bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo bem com vocês bem-vindos mais uma vez esse canal se você é novo que já vai se inscrevendo curte comenta compartilha ative o sininho para receber todas as notificações hoje vou trazer pela primeira vez e conhecer porque eu também não faço ideia de quem é e de como funciona e enfim o grupo nem mix nem mix não sei como que fala tem uma pessoa não sei se é só uma pessoa mas eu lembro muito de um perfil que está o tempo inteiro comentando aqui em todos os vídeos eu tô fazendo esse vídeo para você eu sei que você pediu um outro outra música mas eu vou começar com a música mais visualizada do grupo para ver se chega mais pessoas para também continuar trazendo mais coisas delas para vocês tá bom não sei se tem muita gente interessada quero ver a força de vocês nesse vídeo por isso que eu tô trazendo o vídeo com maior visualização delas que eu encontrei aqui que eu pesquisei rapidinho para ver se vocês também chegam aí junto no canal então vamos reagir a música é sabe aquele olhinho assim o o 0.0 o ponto o esse é o nome da música caraca eu já adorei o conceito do vídeo a nossa uma vibe meio funk né rolando aí no fundo a nossa nota cai do nada Nossa, o vídeo eu tô achando sensacional até agora, é incrível, incrível, incrível. Realmente a música é assim? Tem essa passagem brusca e muda do nada? Incrível que até o vídeo mudou, né? A música ficou feliz, o vídeo ficou com uma cara feliz também, total. Tchau! 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 Eita! Meu Deus! Oh, que massa! Tchau! 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 Analisando só com o olho aqui. Tem mais. Tá? Tem mais... Tem aqui um... Pós-créditos. Agora que eu toquei os olhos... São donuts, não são os olhos. Cara, gostei, gostei. É... O que eu toquei os olhos? O que me pega mais é o trecho meio nessa vibe que eu falei que tem um lance funk, sabe? E a música ali feliz, dentro desse contexto, ficou muito legal a transição toda, que a música vira e depois ela volta para o que ela era, né? Então, achei muito legal. Gosto muito mais da vibe, né? Desse começo e do fim do que do meio. Se vocês tiverem mais recomendações de músicas, assim, não tão fofas, eu vou gostar mais. Mas se elas também forem muito pegada cute, fofinho ali, K-pop verão, não tem problema. Se vocês quiserem, eu também reajo, né? E vai que eu acabe gostando, né? De uma ou outra, assim, mais feliz, mais ice cream. Mas é isso, achei legal. Gostei o vídeo, sensacional. A única crítica que eu tenho é, tipo, a mixagem. Parece que a voz, né? As vozes delas não estão tão inseridas no instrumental. O instrumental é muito bom, de grandíssima qualidade, mas as vozes parece que não foram tão bem encaixadas. Não sei, sinto uma estranheza na equalização, mixagem e masterização da Volfs. Mas coisa besta. A música é muito boa. Parece que todas são muito boas no vocal. Óbvio que nesse primeiro, eu já sou ruim com a identificação de voz e tudo mais. Hoje, com esse primeiro vídeo e com esse monte de menino que eu nunca vi, não vou conseguir fazer muitos milagres, né? Mas eu adorei. Se vocês quiserem mais delas aí no canal, vou ficar muito feliz em trazer. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!